Vamos aos escândalos nossos de cada dia. A Justiça aceitou a denúncia contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e outras nove pessoas. Eles são suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o chamado CARF. E o Bernardo Menezes está em Brasília com detalhes dessa denúncia. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco está prevista uma entrevista coletiva aqui com os investigadores em Brasília para falar justamente dessa nova denúncia que foi feita envolvendo o presidente do Bradesco e mais nove pessoas por envolvimento, suspeita de envolvimento nesse esquema que foi descoberto pela Operação Zelotes dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Só para a gente entender, o CARF é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda e ele é uma espécie de tribunal administrativo. O que ele faz? Ele julga os recursos que as empresas levam até ele em relação às multas aplicadas pela Receita Federal. Então, a Operação Zelotes vem descobrindo nos últimos meses que dezenas de empresas, dos maiores grupos empresariais do país, estariam envolvidos aí no esquema de pagamento de propina para que eles tivessem decisões favoráveis dentro desse tribunal. O Bradesco, desde o ano passado, é uma dessas empresas que vem sendo investigadas e agora o presidente do Bradesco e mais nove pessoas estão sendo aí formalmente acusadas de suspeita de envolvimento nesse esquema de pagamento de propina. Eles agora viram réus, eles começam a contar aí todos os prazos do processo, eles vão ter que apresentar a defesa deles e, enfim, inicia-se então um processo, a ação penal envolvendo essas pessoas que foram denunciadas hoje. O Bradesco, ele disse, emitiu uma nota afirmando que nenhuma ilegalidade foi praticada pelos representantes do banco e que vai apresentar oportunamente os argumentos ao Poder Judiciário. Então, a expectativa, Maria, é que daqui a pouco essa nova denúncia seja destrinchada aqui em Brasília pelos investigadores para a gente ter noção exatamente de quem são essas pessoas que, junto com o presidente do Bradesco, estão sendo denunciadas hoje. E, como você bem disse, no calendário aí dos escândalos, a gente vai seguindo, né, Maria? Vamos seguindo em frente, vamos descobrindo cada peça desse quebra-cabeça. Se tiver então essas novas informações, você chama a gente por aqui. E aí 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 O que é isso?